O Hockey e Patis do Marítimo voltou a vencer por 3-2, desta vez ao grupo desportivo de Cisimbra. Os Verde Rubros entraram novamente em desvantagem do marcador e ao intervalo perdiam por 1-0. No segundo tempo a equipa de Cisimbra aumentou a vantagem contra a corrente do jogo, mas os Verde Rubros não baixaram os braços e primeiro por Daniel Coelho na marcação de um penalti e depois pelo capitão Mário Brasão que visou com o relógio a marcar os 3 minutos para o final da partida. Mais uma boa vitória, foi um jogo complicado, estivemos sempre atrás do porjuízo e só mesmo nos últimos segundos conseguimos a vitória. Nós agritidemos, até o fim, foi um jogo bem disputado, foi mais um belo espetáculo do Hockey e Patins. Umas equipas, ambas entregaram-se de corpo e alma e o Marítimo foi superior a tudo isso, a todas as diversidades e estão os elementos todos de parabéns pela entrega que deram dentro do ringue. Esta foi a segunda vitória em dois jogos, ficando agora a faltar 3 duelos, todos no continente, para a fase preliminar de subida à segunda divisão. É acreditar, de jogo a jogo, luta a luta e tentamos chegar até o topo, que é o nosso objetivo. E vamos tentar trabalhar, continuar a trabalhar, temos mais dois jogos agora, são três jogos fora, portas, que torna-se mais complicado, vamos ao ringue do adversário, mas estamos no bom caminho, penso eu. Estas duas vitórias em casa dão-nos alento, dão-nos uma garantia que é possível, de acreditar que é que nós conseguimos passar. O Marítimo volta a jogar no próximo fim de semana, dia 19 contra o Campo de Orico e dia 20 contra o Mialhada.